A minha preocupação, de maneira nenhuma, é condenar quem quer que seja. Eu não tenho capacidade para isso. Não posso, não devo medir, julgar e condenar quem quer que seja. Minha preocupação é transmitir aquilo que eu recebo de Deus. E como é gratuito, eu procuro fazê-lo com todo o amor possível. Fazê-lo com muito cuidado, muita preocupação. Eu sei que estou num momento muito importante da minha vida. Tenho passado grandes aflições. Hoje eu compreendo exatamente tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele dizia que o tempo dele se abreviava, o meu tempo também se abrevia. E há coisas que eu não posso mais voltar para falar, para instruir, para ensinar. Eu já tenho que deixar tudo mastigado. Mas antes de mais nada, eu quero pedir perdão a vocês. Porque eu não aprendi de imediato, como você sabe, a palavra de Jesus Cristo nos ensina que aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. Eu corri um grande risco de tudo aquilo que eu tinha em me ser tirado. Eu recebo ataques como qualquer outra pessoa. Ataques espirituais. Setas, dardos inflamados. Angústias, aflições. Dúvida. A incredulidade me ataca violentamente, como ataca qualquer pessoa. E como você sabe, na mesma parábola que em Mateus 13, Jesus fala em chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a pessoa se ofende, se magoa, se ressente. A pessoa se entristece, se angustia, se aflige. Se sente inferior, abalada, abatida e, muitas vezes, até aquilo que tem, o maligno tira. Porque a pessoa não suporta. E eu tenho feito o possível ao longo desses anos para suportar. Mas, muitas vezes, eu também vacilo. Como o próprio Davi, por um pouco eu vacilei, quase que os meus pés escorregaram. É verdade. Então, eu me acho, muitas vezes, impotente, incapaz. E todos os dias, assim como você, eu dependo de um milagre de Deus. Mas, um milagre de Deus nunca vai acontecer se nós não nos chegarmos a Ele. A palavra nos ensina a chegar em vós a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele vos exaltará. Então, é difícil se humilhar. Como é muito mais difícil limpar as mãos, se sentindo um pecador. Sabe, meus irmãos, a sinceridade, ela tem que estar acima de tudo na nossa confissão, nossas misérias. Sabe? Nós temos que demonstrar a Deus, a cada momento, confiança. Temos que transcender a compreensão humana e invadir a privacidade de Deus em espírito. E não tem vergonha de dizer a Ele aquilo que realmente somos. O que sentimos, o que passamos. E aquilo que nos aflige a alma. E nos colocar diante dEle realmente como impotentes. Incapazes. Muitas vezes, imprestáveis. Inúteis. E colocar diante dEle os nossos pecados. Nossas iniquidades e transgressões. Para que Ele sinta piedade e compaixão de nós. E tenha prazer em nos perdoar. Mediante a gente ser sincero. Então, a partir daí, nós passamos a ser instruídos. Para poder instruir. Jesus disse coisas importantes. Como se vós permaneceres na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Então, um processo contínuo. De aprendizado. É um processo contínuo de instrução. Mas de sinceridade. Porque nós não podemos nos aproximar de Deus com falsidade. Tentando enganar a Deus. Caso contrário, Ele não poderá nos ajudar. Não poderá nos instruir. Nem nos ensinar. Porque tudo aquilo que Ele nos ensina e nos instrui não é para nós. É para os demais. Como disse Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido com o que se há de salgar. Para nada mais presta. A não ser para ser pisado pelos homens. Mas se o sal tiver sabor. Ele vai salgar a comida. Vai dar sabor à comida. E se eu sou o sal. Você tem que sentir sabor. Naquilo que eu estou te oferecendo. Aquilo que você está comendo com seus ouvidos. Com seu entendimento. Com seu paladar espiritual. Sentir prazer, afeição. Zero e cuidado por aquilo que está aprendendo. Mas a gente não aprende se a gente não sofrer, não padecer. A maturidade. Ela não vem sem o sofrimento. Sem as aflições, sem as tribulações. A maturidade é algo adquirido com a experiência ao longo da vida. E a vida espiritual também. Paulo teve dois tempos na vida espiritual dele. Assim como Abraão teve dois tempos na vida espiritual. Isaac, Jacó. Moisés. Davi. Salomão teve um período muito bom. Recebeu muita instrução, muito entendimento, muito discernimento, muita sabedoria, muita inteligência espiritual. Mas o segundo tempo dele foi terrível. Ele enveredou para mil mulheres. 700 concubinas. 700 concubinas. 700 esposas. 300 concubinas. Então, o segundo tempo da vida do cristão é o reflexo do que ele é. O que ele está produzindo. Assim também o é na minha vida. Eu estou produzindo. Não sei quando vai ser aproveitado todo o material que eu estou trabalhando. Mas eu sei que um dia alguém vai ler, alguém vai estudar, alguém vai buscar, alguém vai aprender, alguém vai desejar saber. Assim quando nós estudamos sobre Salomão. E a gente vai estudar e vai descobrir o que estava na vida dele. Salomão, ele, infelizmente, como você sabe, ele amou muitas mulheres. E mulheres estranhas ao reino dos céus. Mulheres estranhas a Deus. Uma delas era filha de Faraó. Outras eram malbitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Das nações que Deus falou para ele. E disse aos filhos de Israel. Não entreis a elas. E elas não entrarão a vós. Hoje eu compreendo isso. De várias maneiras. As mulheres representam as religiões, seitas e filosofias. Representam igrejas. Cada uma com sua doutrina. Cada uma com seu Deus. E Deus instruiu Salomão. Não entreis a elas. Nem elas entrarão a vós. A ele a todos os filhos de Israel. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Zelo. Cuidado. Proteção. De forma voluntária. Então, eu vejo, por exemplo. E eu peço perdão para você, nesse momento. Que aquilo que Salomão tinha, Ele foi tirado. Ele foi tirado da inteligência, sabedoria, o discernimento. Tanto que ele passou a ser um murmurador. Inclusive, a pregar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, contra o Reino dos Céus. Ele se tornou um incrédulo. Negou a ressurreição. Negou as revelações de Abraão, Isaac e Jacó. Negou as revelações de Moisés e do seu próprio pai, Davi. E eu fico imaginando um homem que chega a ter setecentas mulheres, princesas, trezentas cucumbinas. Não tinha razão para não ser pervertido. E eu paro para pensar e vejo que a história dele está lá, em 1º Reis 11. Hoje eu entendo porque Jesus disse, está aqui alguém que é maior que Salomão. E comparou os lírios do campo mais belos do que Salomão. Suas vestes mais importantes do que as vestes de Salomão. Então, eu quero dizer para você que eu tenho uma preocupação muito grande. Muito grande. Extremamente grande. Jesus diz, lá em Mateus capítulo 6, no verso 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Que coisa tremenda. Jesus estava se referindo à pureza, à beleza e à glória daquele lírio que Salomão não tinha mais. Salomão perdeu aquela glória, aquele brilho, aquela manifestação divina que estava sobre ele. E de maneira dramática, possuído. Se você parar para pensar, mil mulheres, e para cada uma delas ele levantou um altar. Então, eu sei que a minha história, ela não é interessante agora. E talvez não seja para ninguém. Mas eu quero fazer uma história diferente. Tenho passado por muitas lutas, dificuldades. Tenho procurando, não esquecer de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos os profetas. Tenho procurado, não esquecer dos mais humildes, como a prostituta Raabe, naquela fé espetacular, naquela esperança grandiosíssima. Tenho visto a grandeza do amor de Deus em perdoar os homens os seus pecados. Como muitas vezes, perdoou o Acabe. E sabe, meus irmãos, tenho visto que Deus não tem prazer em condenar. Assim como Deus falou muito com Salomão. Salomão, no tempo da sua velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o seu Senhor, seu Deus. Como o era o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas dos Sidonios, em seguimentos de Milcom, a abominação dos malvites. E assim fez Salomão, o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. eu estou numa luta muito grande, porque todas essas coisas são figuras, sombras, alegorias. como você sabe, Davi tentou edificar uma casa para Deus. Mas Deus não mora em templo feito por mãos de homens. e a palavra fala que nós fomos comprados para sermos morada de Deus no Espírito, casa espiritual, sacerdócio real, para que anunciemos a virtude daquele que nos chamou por sua glória e virtude. e Ele nos chamou das trevas, dos poderes dos principados e potestades de Satanás, para, através da nossa casa, através do sal que nos torna, sermos o sabor e a diferença na vida das pessoas. E Jesus também diz, vós sois a luz do mundo. Não se põe uma lamparinha numa cadeia, uma lâmpada debaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que todos possam ser iluminados. Talvez você me deteste. Você não me suporte. Eu compreendo. Eu entendo. O próprio Deus foi desprezado. desde os antepassados. Seus profetas eram assassinados, esquartejados, cerrados pelo meio, queimados, vivos. O próprio filho veio e os homens o mataram. Seus apóstolos também foram assassinados. Talvez comigo não seja diferente. Mas assim como eu já fui das trevas um dia, e como eu também detestei ouvir os cristãos, ou os crentes, os evangélicos, eu compreendo que você também não me aceite. mas eu não posso negar que aquilo que você não aceita hoje, poderá aceitar amanhã. Semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, daqui dois anos, cinco anos, isto é, se Jesus não tiver voltado. e eu creio que ele volta muito rápido. Todas as datas que eu dei estão se confirmando. E você que me conhece sabe disso. Todas as datas, todas as profecias que eu fiz nesses 28 anos, elas estão se cumprindo gradativamente. E eu sei que como sal e luz, eu não posso mudar a essência do que sou. Embora sofra muita tentação. E eu sei a tentação que Abraão passou. Ou melhor, Salomão passou. Então, eu quero dizer para você que no meu altar, no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, na minha consciência, nos meus sentidos, no meu cérebro, na minha memória, na minha alma, na minha mente, está estabelecido um plano de servir a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte. Independente das minhas fraquezas, dos meus pecados, independente dos momentos de angústia, de aflição que eu tenho passado, eu quero dar a você aquilo que eu recebi de Deus. Salomão edificou mil templos para mil mulheres, muitos deuses, muitos senhores. Não, eu quero edificar um templo só. O meu coração, minha alma, é o meu espírito. Eu quero edificar na minha consciência, o meu coração, a minha mente, o meu ser. o templo do Senhor. Eu quero que ele seja meu corpo, minha alma, meu espírito, meu coração, minha mente, minha memória, morada de Deus. quero servir em espírito e em verdade. E transmitir a você tudo aquilo que eu tenho procurado amar. Quando eu me converti, eu amava duas canções demais dentro da igreja. E como eu vou continuar pregando para você acerca da escala da fé e o tempo que nos resta, eu preguei para você acrescentar a vossa fé a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade. E eu vou dar continuidade na piedade para poder entrar em um amor fraternal. Eu quero dizer para você que no decorrer dessas pregações, porque eu prego, depois eu ouço uma vez, duas vezes, às vezes até três vezes, Deus falou muito comigo. você já percebeu quem são as virgens imprudentes? Eu estava tomando banho, tomei um choque muito grande. As virgens de prudentes que não serão reconhecidas, a porta baterá na face delas, mas elas conheceram o Senhor. você sabe quem elas são? Pode identificá-las? Aí eu identifiquei. São aquelas cujo coração, o altar, a mente, a alma, o espírito, a memória, a consciência, não era de Deus. Embora estivesse dentro da igreja. então, assim como Salomão, tem muita gente que tem mil amantes, mil esposas, mil altares, dentro da sua alma, dentro do seu coração, na sua memória, no seu espírito, nos seus sentidos, na sua consciência. E entenebrecidos, entenebrecidos, não conseguem se voltar para Deus, como Salomão não conseguiu. ficou só o nome na história. Salomão tem um nome e tem um número. e você sabe qual é o número de Salomão meia, 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 que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Coisa maluca, não é? Eu vou tentar passar para você. Parece loucura o que eu estou te falando, mas está escrito lá em 1 Reis, capítulo 10, no verso 14. Sabe, meus irmãos? E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano. 666 talentos de ouro cada ano. E esse número é o número que está em referência. Lá no livro de Apocalipse. Eu lhe dou como referência esse número e gostaria que você não se chocasse. Mas está escrito, não é? E a gente tem que analisar. Nós estamos vivendo essa fase. Veja, eu quero só te orientar. a besta que subiu da terra já chegou a hora dela, por exemplo. Não é o assunto que eu estou pregando agora, mas já chegou a hora dela. E ela já está em iminência de tomar posse a qualquer momento. Tudo já está pronto. Tudo. As pesquisas. 71% das pessoas do mundo aceitam. Já compreenderam que é necessário que ela esteja aí e que venha se cumprir. E as coisas já estão, está tudo pronto. Eu não vou tocar nesse assunto agora. Eu só quero te avisar, só. E veja bem, no verso 14 diz assim, e engano a todos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que receberam a ferida de espada e viviam. E foi lhe dado e concedido que desse espírito à imagem da besta. Hoje você só ouve falar em inteligência espiritual, não é? É ou não é? Tudo envolve inteligência espiritual. É a imagem da besta que fala. Para que também, veja bem, a imagem da besta falasse, preste bem atenção, e todo mundo encantado, maravilhado, esplendamente, vivendo uma gloriosa expectação, as pessoas entram na morte espiritual e fizessem que fosse morte todos os que não adorassem a besta. Isso vai acontecer. daqui uns dias, não vai demorar muito o Zazá, daqui uns dias. Mas não é o meu assunto no momento. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ora, como você já sabe, o sinal já está aí. Está tudo aí perfeito. Tudo, 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 tudo. tudo, meu amigo. Isso é na mão das crianças, na mão dos adolescentes, na mão dos jovens, na mão dos mais velhos, na mão dos casados, na mão dos solteiros, na mão dos velhos. Ultimamente, até os velhos estão amando demais porque com essa, com essa pestilência, com essa praga maldita que atinge o mundo e o mundo está vivendo um momento tremendo de separação social, você vê a importância da besta que fala muito grande. É uma importância espetacular e ninguém pode admitir que não é. E você vê a quantidade de desgraça que vai acontecendo e a gente vai vendo e é bênção de um lado e desgraça do outro. Então, meu amigo, presta atenção e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver um sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Meu querido, ninguém pode hoje fazer nada sem o sinal da besta. Está aí, ninguém está comprando, ninguém está vendendo e o negócio está feio. E agora todo mundo já está trabalhando dentro de casa e precisa da inteligência da besta. Precisa da sabedoria da besta. Precisa do sinal da besta. E precisa em mover sua mão e a sua testa, isto é, seu entendimento de acordo com a inteligência artificial da besta que fala. Isso é um processo e você veja a coisa interessante, está todo mundo vigiado por onde você anda, a hora que anda, com quem anda, até o que você fala também já está sendo vigiado e decorado. Então, agora vamos terminar aqui. para que ninguém possa comprar ou vender se não aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Meu amigo, me responde uma pergunta. Alguém consegue se cadastrar para a inteligência artificial se não concordar com o número da besta? Pode? Não, não pode. todo mundo tem que colocar lá o W, o W, o W. Todo mundo tem que colocar. Todo mundo tem que se cadastrar lá. E todo mundo tem que estar lá fechado, selado. Todo mundo. E aqui há a sabedoria. O verso 18 do capítulo 3 de Apocalipse. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. porque é o número de homens. É o número de homens. E o seu número é 666. Que coincidência tremenda com o número 666 de 1ª reis 1014. A quantidade do ouro que era levado por Rana Salomão. E por que que tinha que ser todo ano o mesmo número? bom, isso é a questão que a gente só fala com os que têm os sentidos exercitados. Então, eu quero voltar atrás e dizer pra você Salomão era filho da promessa como você também o é pela fé. Salomão é filho da promessa como eu como você e como todo aquele que crê. Então, Salomão recebeu a fé de Davi que recebeu dos pais e dos pais e dos pais que vem desde Abraão Isaac e Jacó. Que coisa tremenda. José no Egito Josué depois de Moisés uma coisa tremenda, meu amigo. E você veja como eu já disse Salomão amou suas mulheres cuidou delas levantou um altar para elas e se esqueceu de Deus. E quando eu falava das dez virgens que vou dar continuidade aqui na revelação vocês vão perceber que na última hora elas vão se lembrar de Deus mas Deus não se lembrará delas e ainda vai dizer não desconheço e como eu disse desde a minha conversão eu venho procurando não esquecer nunca dessa canção e eu fiz canções novas ultimamente eu fiz a canção do Pai Nosso que é uma das coisas mais lindas que eu já fiz mas eu quero dividir com você agora essa canção aqui e ela nunca se apagou e nunca se apagará do meu coração Tu és meu Deus Tu és meu Rei Tu és Senhor Jesus Com minha voz declararei que Tu és Rei e és Senhor Tu és meu meu Tu és meu Rei Tu és Senhor Jesus com minha glória declararei que Tu és Rei e és Senhor Sob o trono e justiça Estás aceitado em majestade Tua Tua palavra é autoridade em minha vida reinarás sobre sobre um trono de justiça Estás Estás aceitado em majestade Tua 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 palavra é autoridade em minha vida reinarás 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 Aquele que tem se dará e terá em abundância Mas aquele que não tem Até aquilo que tem lhe será tirado Como você tem ouvido E visto E vai ler muito Na minha vida tem sido acrescentado Muita coisa Muita coisa E eu sei que Talvez não terei tempo de passar Tudo aquilo que já está escrito Tudo aquilo que já está gravado Mas eu sei que talvez um dia alguém possa ler Uma coisa eu tenho certeza Deus já sabe tudo o que eu gravei Tudo o que eu escrevi Então ele sabe qual é a intenção do meu coração Quais são os meus propósitos O que que habita em meu ser O que que está na minha mente Na minha alma No meu espírito No meu coração Nos meus sentidos Na minha memória O que está na minha consciência Ou o que está no meu sério Deus sabe E o que Deus sabe também É que aquilo que eu tenho procurado ensinar Não é para condenar as pessoas Mas para tirá-las Da escuridão Da ignorância Da ausência do saber E quando eu cantei essa música Tu és meu Deus Tu és meu Rei Tu és Senhor Jesus Nessa mesma fase Quando eu me converti Tinha uma canção Que eu gostava muito Não gostava não Eu gosto muito Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Que entregamos Nosso Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Rei dos reis Foi que eu nasci Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer É Te louvar Meu prazer É Estar Nos atrios Do Senhor Meu prazer É Viver Eu Na casa De Deus Onde flui O novo Onde flui O amor Onde flui a glória Da sua revelação A sua casa Mas qual é a casa do Senhor Uma igreja Pastor Não A casa de Deus Não é uma igreja Não é um prédio O mais lindo O mais lindo e belo e maravilhoso Que ele seja Feito de ouro E muito ouro Almofadas De viludo Tapete vermelho Não A casa de Deus Não Não Ele não habita em templo Feito pelas mãos dos homens Como disse o Senhor Para isso O próprio filho Vem nos instruir E Paulo Meus irmãos O maior perseguidor Na igreja Naqueles dias Ao compreender Essa realidade Escreveu aos efésios No capítulo 2 Ele disse Acerca de Jesus Que agora em Cristo Os que estavam longe Os judeus E os que estavam perto Os gentios Já pelo sangue de Jesus Cristo Estavam perto 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 da salvação Perto do Pai Do Filho E do Espírito Santo Perto Então todos chegarão perto Todos chegarão perto Eu fiquei pensando O que que significa isso Meu Deus Perto Veja só Perto do Arraial Sabe por que? Muita gente não gosta De ir para o Arraial Porque é lá que a cruz Vai ser pendurada Perto Mas é exatamente lá Que é o encontro Com o Pai E com o Seu Filho Na cruz É lá que se revela A verdadeira fé É lá que se revela As virtudes É lá que se revela A ciência É lá que se revela A temperança É lá que se revelará A paciência É lá que se revelará A piedade Pai Perto Perdoai Eles não sabem O que fazem É lá Na Arraial Está todo mundo Perto de Deus Mas se na hora da cruz Endureceu o coração De mágoas De ressentimento Tristeza Ódio Ira Raiva Ou cólera De nada Adiantou Todo o conhecimento Se lá naquela cruz Perto de Deus O medo Pânico A incerteza A dúvida Operar Não vai ter virtude Se perdeu a ciência A temperança E ao se perder Essas qualidades Se perdeu a paciência Se perdeu Jesus Chegou perto Mas Não pode Adentrar A glória celestial Por que Quem estava dentro Não conseguiu cumprir A escada da fé Não conseguiu cumprir A piedade Chegou perto Porque não conseguiu cumprir A paz interior Então eu fiquei pensando Perto Não cumpriu a piedade Porque não chegou a ter Um amor fraternal Não chegou a viver A caridade A escada da fé Então É preciso entender Que aquele que tem Se dará E terá em abundância Mas aquele que não tem Até aquilo que tem Ele será tirado E quando é tirado Acontece o que aconteceu Com Salomão Ainda que com toda Sua fama Glória Prestígio Honra E riqueza Ele levantou Altares Para outros deuses E abandonou O Criador Mas ele chegou perto Muito perto Tão perto Que o número perfeito Do Altíssimo É o sete 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 E sete Pai Filho E Espírito Santo E Salomão Chegou perto Meia 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 Ele é um meia E quem é o outro meia E o outro meia Então Grande figura Dos que chegam perto Eu não quero chegar perto Eu quero chegar até o final Na plenitude da caridade Então eu quero Deixar claro para você Que a única chance de vencer É a caridade A caridade leva o homem A plenitude da humilhação Porque é o que Deus é Humilhação Deus é uma vergonha Um vexame Ele é de uma humilhação impressionante Como eu tenho pregado E ensinado E vocês vão aprender tudo Deus não vale nada Para este mundo Para estes homens E para este mundo E para estes homens Só saberão Que verdadeiramente Ele é O grande Soberano Altíssimo Magnificentíssimo Altissonantemente Glorioso Excelso No juízo Daquele grande dia Então este mundo Em toda a sua glória Assim como Salomão Não poderá ter Beleza de um dele E todos os homens Em toda a sua riqueza Com todo o seu ouro E prata e glória Nada poderão fazer Para resgatar A sua alma Na condenação Porque não aceitaram Ser humilhados Escrachados Como o próprio Deus E isso já é possível Quando nós entendemos A nossa humilhação Faz 14 anos Que eu busco Viver a humilhação E ainda não estou pronto E eu pedi muito isso Para Deus E continuo pedindo A cada dia E quero dividir com você Essa realidade Eu preciso Eu preciso De ti Oh meu Deus E Senhor Ouve a mim Clamo a ti Jesus Meu Salvador Todo meu ser Consagro a ti O teu querer Eu quero em mim É tua graça Tua esperança Teu filho santo Gerado em mim Por teu amor Liberta-me Por teu favor Consagra-me A minha vida Eu te entreguei Não quero mais Viver Pra mim Eu te entreguei Eu te entreguei Legenda Adriana Zanotto